A Quanto Tempo Como É Duro Viver Sem Você Nada Pra Mim Já Não Faz Mais Sentido Ah, Como É Duro Viver Sem Você Eu Preferia Ser Bem Pobrezinho Mas Ter Você Bem Percinho De Mim Que Me Adianta Dinheiro E Carrão Se Junto A Mim Mora Solidão Que Me Adianta Dinheiro E Carrão Se Junto A Mim Mora Solidão Chora Viola Velha Companhia Chora Isopranto Desse Sofrido Enquanto Ela Está Feliz Com Outro Aqui Estou Eu Morrendo Sem Amor Enquanto Ela Está Feliz Com Outro Aqui Estou Eu Morrendo Sem Amor A Quanto Tempo Não Tenho Alegria Estou Vivendo Por Tentar Viver Nada Pra Mim Já Não Faz Mais Sentido Ah, Como É Duro Viver Sem Você Nada Pra Mim Já Não Faz Mais Sentido A Quanto É Duro Viver Sem Você A Quanto É Duro Viver Sem Sem Mercessão A Quanto É Duro Viver Sem Mas Tempo É Duro Viver Sem Sem se inscreva no meu canal baú da saudade oficial e deixe o seu like e aperta o sininho de notificações para ver mais conteúdo como esse.